Oi gente, Roberto Arrilo Biscaro aqui. Até um pouco tempo atrás eu fazia resenhas escritas. Eu tenho um blog, né, chama Blog do Albino Incoerente, fazia resenhas lá. De vez em quando eu fazia umas maratonas de filme de terror, que eu adoro, e comentava um por um. Um deles, então, foi a franquia do Fred Kruger, Na Hora do Pesadelo. Vi todos, da fase clássica, né, essa releitura eu não quis ver. Beleza, viu? Primeiro, quando eu vi o segundo, que é A Vingança de Fred, em inglês é Freddy's Revenge, né, Nightmare on Elm Street, to Freddy's Revenge, é... eu não podia muito acreditar no que eu tava vendo, porque eu tava vendo uma coisa, um filme gay, em 1985, e pro público grande de terror e tal, assisti, né, e fui online procurar. E realmente vi que tem um debate grande sobre esse filme, e as minhas suspeitas se cristalizaram. Antes de comentar sobre, gostaria de convidá-los a se inscrever no Robertano, que tem resenhas de filmes, livros, séries, música, minisséries, e dar like nos vídeos e ajudar a compartilhar. Isso incentiva a minha produção e incentiva também o YouTube a divulgar o canal, todos lucramos. Então, gente, é... os filmes de terror, eles são muito criticados por objetificar mulheres, colocá-las em situação de sofrimento. A maioria dos filmes de terror, as vítimas são realmente mulheres, né, assassino, serial que mata um monte de mulher, blá... E aí, então, a gente tem, por exemplo, alguns lugares comuns que são típicos de filmes de terror que a gente sabe. Então, tem as Scream Queens, as rainhas do grito, né, porque são aquelas atrizes que ficaram famosas porque elas interpretaram diversos papéis em filmes de terror e gritavam, gritavam, gritavam. Beleza. E no final dos anos 70, começo dos 80s, dos 80s, um tipo de filme que ficou muito popular que são os slasher filmes. São aqueles filmes que têm, basicamente, assim, é um mascarado doido matando indistintamente. Aí eles matam homens também. Só que, geralmente, nesses filmes existe uma heroína no final. É uma mulher, geralmente, que consegue matar, temporariamente, o Freddy Krueger, ou o Jason Voorhees, ou o Michael Myers, ou qualquer um que apareça, tá? Digo temporariamente porque esses filmes todos têm sequelas, né, um monte de sequências e tal. Essas mulheres são chamadas de Final Girls, as garotas finais, as garotas do final. São elas que sobrevivem ao filme. Então, isso foi lido como empoderamento feminino, blá, blá, blá. Beleza. A gente tem que saber mais ou menos isso. Por que que eu fiquei, assim, surpreso quando eu vi esse parte 2 do Nightmare on Elm Street, né? Que tinha no catálogo da Netflix. Eu acho que não tem mais, infelizmente. Deem um jeito de ver. De ver ou quem já viu rever. Então, na parte 2, tá? Aí eu coloquei meu lá e comecei a assistir. E as coisas que o menino principal fazia, o protagonista fazia, é tudo coisa que Scream Queen e Final Girl fazia. Primeiro que ele dá gritos, mesmo como Scream Queen, mas ele não dá grito. Tem uma hora que ele vai pro... Eles estão num clube, Sadomaso. Mas é um clube gay. E ele leva uma porrada na bunda. Eu falei, cara, esse Sadomaso, da cultura leather, lá de couro, dos gays, ele dança, coisa de diva, empurra, fecha a gaveta com a bunda. O homem não fazia isso em 1975, gente. Eu sou dessa época. O homem heterossexual. Isso não acontecia em filme. Era impensável acontecer. Sem contar que o Fred Kruger tava dentro dele. É um filme de possessão e o Fred Kruger queria come out, sair. Só que come out também é uma gíria pra quando um homossexual, um gay, se assume. E lá ele fala, não sei o que foi, ele fala, então come out! E eu, claro que isso não era nem subtexto. Eu não posso nem falar que isso é um subtexto gay. Isso é plenamente gay. Até porque tem uma cena em que esse cara tá com o Fred Kruger. O Fred Kruger tem aquelas mãos de aço lá, aquelas lâminas. Tá cariciando a carinha do menininho e coloca a mão assim. Eu não acreditava no que eu via. Veja, se você nunca viu, veja com esses olhos. E você fala, mas é doideira sua. Não, eu fui online. Tem uma série de discussões a respeito. E aí, esse cara que fez o protagonista, o menino central do 2, a carreira dele acabou por causa disso. Aí então tem um documentário. Eu achei no YouTube, tá aí em inglês legendado e em espanhol. Que tem um título delicioso. Scream, vírgula, Queen. My Nightmare on Elm Street. É o título do documentário, é um trocadilho delicioso. Scream, Queen, como eu falei, é a rainha do grito, né? Mas Scream, vírgula, Queen. Aí é algo do tipo, grita, viado. My Nightmare on Elm Street. Meu, Pesadelo e Elm Street. Porque o filme, originalmente, o áureo de pesadelo é Nightmare on Elm Street, né? Nesse documentário, esse ator que fez o moço, Mike Patton, Joe Patton, Paul Patton, whatever. Ele conta como que a carreira dele evaporou. Porque o filme fez muito sucesso. Muito sucesso. Só que nos anos 80 tinha gay, era muito estigmatizado por causa da AIDS. Até hoje tem gente que ainda associa homossexualidade com AIDS. Imagina isso há 35 anos. Então, era difícil. Em 84, 85, um cara que era muito famoso no cinema, tinha sido muito famoso no cinema nos anos 50, o Rock Hudson, ele faleceu de AIDS. Foi o primeiro, o grande. Ok, ele já estava velho, mas ele estava numa série muito famosa da época, chamava Dinastia, Dynasty. Então, assim, as atrizes de séries da época faziam abaixo-assinado ou pediam para não ter mais cena de beijo. Porque só estava morrendo o homem, não tinha muito homem gay no armário. Então, esse documentário, ele fala sobre essa trajetória do ator que fez, e essa personagem, toda essa leitura gay que pode ser feita. E também de como que isso acabou fazendo com que ele ficasse tão assustado, né? Que ele deixasse a carreira de lado. E aí, o documentário é um acerto de contas. Porque depois, em 2015, acho que mais ou menos, quando eu fiz a minha maratona, e o mundo começou a reparar que esse filme de 1985 era muito gay, era muito viado, aí esse ator começou a voltar no circuito de convenções de filmes de terror e tal. É muito legal. É muito legal rever o Nightmare on Elm Street, parte 2, né? Hora do Pesadelo, parte 2, Vingança de Fred, você viu o Fred dentro do menino. E é ótimo, adorei. Virou um dos meus Freddy Krueger favoritos, porque eu achei bem legal essa leitura, né? E depois veio o documentário. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não sei quanto tempo que ele vai durar. E lembra, o documentário é legendado em espanhol. Ok, tchau.